E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ancestor. Eu estou aqui nesse lugar e eu estou vendo que não tem... Não tem água aqui. Então isso aqui vai dar muito ruim, sabe? Vou tentar levar uma cura aqui, vamos dar para essa macaca. A gente tentou ficar aqui, sabe? Mas não tem água, então a gente vai tentar ir para frente agora. De noite mesmo. Vamos ver se a gente consegue ir naquela direção lá. Não sei quantos perigos vai ter. Não sei se a gente vai conseguir. Se não conseguir terminar aqui a série de Ancestor aí, foi um prazer conhecer vocês. Não tem o que fazer, gente. Não tem água. A água só fica lá para trás daquele arco. E eu não sei se vale a pena voltar até lá, sabe? Então a gente vai tentar fazer uma caminhada aqui a duas horas da manhã. Ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Tem até urubu aqui, cara. É, realmente aqui eu não sei se vai ser fácil. Com certeza fácil não vai ser, sabe? Mas... Eu nem podia parar para comer, sabe? E vamos tentar ir naquela direção. Vamos ver se a gente chega até o mar. Eu não sei se é o certo isso. Ou seria evoluir mais, sabe? Mas vamos embora para essas planícies aqui. Vamos ver até onde é que a gente consegue ir, sabe? Provavelmente a gente vai ter algum problema com medo. Alguma coisa ali na frente. Estamos só com dois galhos na mão. A maioria dos membros está quase morrendo. A gente, por enquanto, só perdeu aquele ancião mais antigo, sabe? Já é quatro da manhã. Daqui um pouco vai amanhecer. A gente não vai conseguir resistir ao sol, sabe? Eu queria passar o dia inteiro lá naquela sombra. Só que eu preciso tomar água. Não adianta ficar ali sem água, senão a situação vai piorar muito mais, sabe? Ou eu volto lá para cima, ou eu sigo para frente. Eu resolvi seguir para frente. Eu estou ouvindo barulho, mas não é de água. Espero que a gente encontre água em algum lugar, tá? Espera aí. Vamos comer um ovo, né? Espero que eu não esteja voltando, né? Eu não posso ficar sem dois galhos, né? Sempre... Não. Apresta tu fazer, faz tu errar algum movimento, tá? Vamos embora. Só pode ser em direção àquelas paineiras grandes lá, ó. Tomara que tenha água. Onde tem paineira, no momento tem água, sabe? Ah, de repente tem coco. Posso pegar água nos cocos, sabe? É uma opção, sabe? Não para todo mundo, mas pelo menos um ou dois vai conseguir sobreviver. Ah... E é lugar que eu não conheço, cara. Tá? Ah, mas deu para nós alcançar uma zona aqui, ó. Ah, e lá vem o sol, cara. Vocês sabem que o sol é um inferno, né? Dez vezes eu superei o medo. Nessa viagem, gente. Só dessa viagem para cá, que eu não tinha feito isso antes, ó. Eu não sei se eu paro para comer coquinho, ó. Ou vou lá para baixo. Nossa, mãe. Deixa eu furtir para cá. Eu estou louco para chegar lá em cima e olhar lá para baixo o que tem lá. Antes que o sol esquente demais. É sete horas da manhã. Eu não posso deixar aquela bolinha ali ficar muito pequena. Ai, que difícil isso. Arredores racionalizados. Conseguimos de novo. Vamos embora. Não acredito que é o mar lá, gente. Será que a gente conseguiu chegar até o mar? Chegamos até o mar. Tá, mas e daí? Não dá para tomar água do mar, velho? Vai morrer? Ou dá para tomar água do mar? Aqui, vamos ver. Não dá para tomar água do mar, não, velho? Vamos inspecionar. Vamos ver se dá para ver. Não, já ficou mal. Ai, ai, ai. E agora? O que a gente faz? Eu tenho que descobrir um lugar para ficar aqui, né? Tem que ter um oasis, alguma coisa aqui perto para nós expandir. Eu achei que chegando aqui no mar terminava. A água do mar não dá para tomar, né? Agora eu vou ter que passar esse troço aqui que me deixou mal da água do mar, cara. Vamos ver se eu acho uma fonte de água aqui, alguma coisa. Nossa, alguma... Pilicano? Nossa, eu estou sendo atacado por um pilicano. É sério? Está querendo morrer na minha mão, né, Pilicano? Vamos descer assim essa pedra aqui que não está bom. A imagem está horrível. Deve ter coco nessa... Ai, eu estou machucado aí. Alguém trouxe uma cura. Foi essa macaca aqui, eu acho. Espera aí. Uma cura que eu trouxe, de repente, vai me ajudar aqui, ó. Eu precisava botar, fazer um assentamento, alguma coisa aqui, tentar descobrir se tem alguma coisa para fazer aqui no mar. Só não dá... Já vi que não dá para tomar água, né? Espera aí. Vamos subir essa árvore aqui. Deve ter coco aqui. Vamos balançar. Tacou com o pin. Pedra? Estou achando pedra. Eu sei que aqui tem coco, mas eu preciso descobrir um lugar para... Vamos fazer um acampamento primeiro aqui. Eu estou mal aqui. Vamos sentar o acampamento. Depois eu estou pegando os coco. Aqui tem pedra para quebrar o coco. Tem uma sombrinha aqui, maneira. Aqui eu acho que não deve ser tão quente, entendeu? Que nem no... Por que eu não consigo fazer aqui, ó? Quero fazer um negócio para dormir aqui, tia. E eu estou sem dormir também vários dias, né? Não, não, não. Pronto. Consegui recuperar a minha visão, pelo menos. Eu vou tomar uma água e vou dormir. Bom, gente, a gente conseguiu chegar... Vamos pegar um coco ali. A gente conseguiu chegar até o mar. Provavelmente a gente vai morrer de sede aqui. Eu vou ter que descobrir alguma fonte de... De água aqui, né? Potável. E já está ficando extremamente quente. Onde está os coco? Tem que ter um coco aqui no chão. Pronto. Fazer umas armas, né? Ficar na sombrinha aqui, ó. Ok. Vamos beber uma aguinha de coco. E eu preciso dormir. Vamos beber. Eu quase não tinha bebido água de coco a gente aqui agora. Tá, mas peraí. Tá, eu bebi aquela água de coco e me deu aquela proteção. Será que agora eu consigo tomar água do mar? Ah, eu não estou conseguindo. Eu consegui tomar um pouquinho, né? Ok. Tomando água de coco, dá para tomar uma aguinha do mar depois. Mas eu não posso ficar só aqui. Eu tenho que descobrir um lugar melhor. Impossível. Cadê meus galhos? Mataram? Não, se não mataram, nós vamos matar agora e vamos comer carne. Vem cá. Vem cá, carne. Alguém mata esse bicho, tia. Vem cá, carne. Vem. Carne. Carne. Vem. Vem, carne. Vem. Está me seguindo desde onde? Eu tenho que fazer uns galhos finos para mim, gente. Eu preciso lá pegar as pedras e fazer uns galhos finos para me defender aqui. É, vai dar para comer uns cocos. De repente eu consigo achar um lugar, gente. Eu vou ter que procurar. Olha, eu me esticando todo para poder ver. Algum vale verde por aqui, sabe? A gente descobriu o pelicano. Descobriu outras coisas aqui. São novas formas de vida. Bom, vamos ver o que dá para fazer. Primeiro eu vou fazer uns galhos finos aqui. Fazer umas pedras, fazer uns galhos finos. E a gente toca aí no próximo vídeo. Vamos ver se daqui a gente descobre alguma coisa nova aqui nessa praia. Mas finalmente a gente conseguiu chegar até o mar. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Ancestor. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!